Ave Maria Ave Maria Minha irmã, meu irmão, estamos percorrendo esse belo caminho de meditações sobre Maria a partir dos Evangelhos de forma a nos dar elementos de uma espiritualidade contemporânea que se dirige a Maria levando-nos para Jesus e que também nos faça caminhar com ela. Hoje nós vamos tomar o Evangelho de João aquela cena bela, fascinante do casamento encanado a Galileia. João descortina a presença de Maria em duas cenas uma no começo da missão de Jesus e outra ao final que ele quer dizer conosco que Maria estava presente junto de Jesus e da sua comunidade no começo e no fim da missão portanto é uma presença constante Maria chega a primeira na festa faltou o vinho ora faltar o vinho numa festa judaica é como faltar o som numa festa de jovens ou faltar comida em casa de religiosos a gente fica triste perde a alegria perde o contentamento que Maria se antecipa e sinaliza para Jesus eles não têm mais vinho quantas situações humanas hoje nos fazem perceber que as crianças jovens os adultos estão perdendo a causa de sua alegria o sentido para viver basta olhar nos olhos na busca de outras coisas para satisfazer um vazio certamente e nesse sentido Maria está conosco ao dizer a Jesus eles não têm mais vinho e Jesus após esse momento de resistência atende ao pedido de Maria sempre que a gente reflete esse texto nas comunidades o povo logo diz Maria uma mulher atenta a necessidade dos outros é verdade e a gente entende a mesma Maria que sai correndo para visitar Isabel é aquela que também está atenta a uma festa a dimensão comunitária que não atende só aos desejos de uma pessoa as carências de uma pessoa mas da comunidade da comunidade que quer fazer da vida uma festa e o centro desse relato por incrível que pareça não é aquele que a gente está acostumado a ouvir pede a mãe que o filho atende isso também está no texto e é verdadeiro mas está nas palavras de Maria dirigida aos servidores faça tudo que ele disser a vocês é a mesma palavra que Maria nos dirige hoje ela não quer ficar centrada nela mesma ela aponta para Jesus documento de Puebla diz que Maria é a pedagoga da fé na cultura grega o pedagogo era aquele que conduzia as crianças para a aprendizagem então Maria é a pedagoga da fé ela nos conduz a Jesus e o Papa Paulo VI usa uma expressão mais bonita ainda diz que Maria é a mestra da nossa vida espiritual ela nos ensina a viver o evangelho então quando a gente olha para Maria o nosso olhar não pode ficar sem ela porque ela mesmo quer que a gente se dirija a Jesus e a Jesus e a sua comunidade e ao mundo a grande seara do reino façam tudo o que ele disse a vocês e Jesus transforma a água num delicioso vinho o vinho que na Bíblia é um sinal do reino que chega é um sinal do amor de Deus então ao voltar para Maria encanar com esse sinal maravilhoso inclusive uma fecundidade de uma quantidade enorme de vinho o resultado desse sinal é que os discípulos creem em Jesus e saem todos juntos em comunidade e descem a cavana gente Maria então mais uma vez nos mostra que Jesus é o centro da nossa fé ela nos convoca também a transformar as situações humanas a sair da indiferença para o sabor para uma vida com sabor com alegria pedimos a Maria que ela nos transforme também que ela nos faça discípulos e discípulas missionários e missionárias de Jesus com a dor sempre renovada que a espiritualidade que nos anima que nos nutre se transforme em frutos deliciosos para o mundo para o mundo amém